Olá, aqui é o Luciano La Roça, autor do livro Facebook pra Negócios. E será que o Facebook morreu? Será que não vale mais a pena estar no Facebook? Será que agora o foco é só Instagram? É só YouTube? O que será que você deve fazer com o seu Facebook? Qual a estratégia? Bom, você deve estar pensando, bom, esse cara aqui já vai falar bem de Facebook só porque ele tem aqui o livro e ele quer vender mais livro. Não, na verdade, não é por aí. Eu vou dar pra você uma opinião sincera de quem está trabalhando no mercado de marketing digital desde 2010. Em primeiro ponto, sim, temos que admitir que o Facebook já teve o seu auge. Ele já teve aquele momento em que todo mundo tinha que estar no Facebook e que se você não tivesse, realmente você estaria talvez cometendo um erro na sua estratégia de marketing ou mesmo enquanto pessoa nossa, como é que você vai se conectar com as pessoas, etc. Você tem que ter uma conta no Facebook. Esse momento já passou. Hoje em dia o Facebook é dividido, já divide a atenção dos usuários com outras redes. O Instagram, principalmente, é uma rede que está crescendo bastante. O próprio WhatsApp, que ele consome também bastante tempo das pessoas quando elas estão no celular. O próprio Messenger, o YouTube, que teve uma ascendência muito interessante, além de outros sites aí que a galera usa. Agora, isso não significa de todo o que você deve abandonar o Facebook por várias razões. A primeira delas é que mesmo com tudo isso, ele continua sendo a rede social mais usada no mundo, incluindo o Brasil e Portugal. Ele, sim, continua sendo a rede social mais usada no mundo. Há pouco tempo, há umas semanas, eu li aí uma notícia dizendo que o WhatsApp passou a ser o aplicativo mais usado no Brasil, ultrapassando o Facebook. Mas aí o aplicativo não, a rede social mais usada. Então o Facebook, sim, continua sendo a rede social mais utilizada. Além disso, o Facebook é dono do Instagram e dono do WhatsApp. Então ele tem as outras, tem a segunda mídia mais usada e tem a ferramenta de chat mais usada. Então, assim, ele tem todo o potencial ali que você pode explorar claramente aí no seu negócio. Além disso, os anúncios pagos que são feitos para o Instagram e muito provavelmente no futuro serão feitos para o WhatsApp, eles são feitos dentro da plataforma do Facebook. Então você tem que ir lá no gerenciador de anúncios, aprender a fazer anúncios pagos e até é algo que eu ensino aqui dentro do livro. Essas são algumas das razões para você ainda estar no Facebook. E além disso, ele tem outras coisas que o WhatsApp não tem. Por exemplo, você pode colocar links para notícias, você pode escrever textos maiores, você pode fazer lives com uma duração também maior e é muito mais confortável fazer uma live no Facebook do que fazer uma live no Instagram, por exemplo, ainda nesse momento. E ele continua, sim, tendo uma grande quantidade de usuários. Então não dá para dizer que uma rede onde existe uma grande quantidade de usuários que você não deve estar. Eu sei que o alcance não pago já não é o mesmo de antes. Eu sei que você sente que não tem tanto engajamento ou que algumas pessoas no seu círculo falam que já nem estão no Facebook, ou que já nem usam o Facebook. Na verdade, você também não pode se guiar pelo seu círculo de pessoas, porque isso não representa a realidade como um todo. Então existe muita gente que diz Ah, meu fulano de tal não está, fulano de tal não está, fulano de tal não está, a rede morreu. Não faça a sua bolha de amigos a realidade de todo mundo. Na verdade, você tem que olhar para os números em geral, porque se você tem uma empresa, você tem que olhar para onde está a maioria, onde está a maioria dos usuários, e sim, elas ainda estão no próprio Facebook. Eu recomendo que você esteja lá. Agora, sem dúvida nenhuma, se você ficar só no Facebook, você tem um problema. Mas do mesmo jeito que você também terá um problema se você ficar só no Instagram, do mesmo jeito que você ficar só no YouTube, você tem que proteger o seu negócio. E além disso, ao longo do tempo, eu vi uma coisa muito engraçada, que foi, eu lembro que antes a galera dizia o email marketing morreu, os sites morreram. E faz alguns anos isso, estamos falando aí de 2013, 2014, que as pessoas falavam isso. E o email marketing continua aí, sendo uma excelente ferramenta de venda. Os sites continuam sendo aí, uma excelente ferramenta para você ser encontrado no Google, para você ter pessoas aí novas te conhecendo, e você capturar leads e fazer vendas através do seu site. Então tenha cuidado, porque as pessoas às vezes confundem o fato de uma rede social não estar mais no seu auge, com o fato de ela estar morrendo. São duas coisas completamente diferentes. Nós sabemos que uma rede para sair do seu auge e morrer, ela tem que ir decaindo. Mas vai chegar um ponto em que ela também vai estabilizar. Nesse momento, o Facebook passa aí por uma seleção de público também. Então, por exemplo, o que acontece é que muitas pessoas que curtem mais economia, mais política, mais esporte, que gostam de texto mais longo, essas pessoas continuam no Facebook, enquanto as outras que gostam mais de imagem, conteúdo mais instantâneo, estão no Instagram. E outra coisa que está acontecendo também, muito interessante, é que o público mais velho, o público aí acima dos 35, a 65 anos, esse público continua muito no Facebook, e muito no WhatsApp. E esse público, então, está ficando selecionado a uma rede social. Então, é um comportamento também interessante que a gente está vendo por aí, enquanto o público mais jovem continua no Instagram. Aliás, muito se falava aí sobre a morte do Twitter, não é, coitado do Twitter? O próprio Twitter já morreu várias vezes. E a verdade é que agora os jovens estão voltando a usar o Twitter, estão gostando de usar a ferramenta. Então, é interessante como as coisas vão e vêm o tempo todo. Então, não desligue a sua presença de lá. Obviamente, você tem que concentrar onde tem mais engajamento. Se você tem mais engajamento no Instagram, continue lá. Mas não desligue completamente o Facebook, porque você pode estar perdendo aí uma excelente oportunidade de você ter alcance, fazer anúncios e ter resultados aí para a sua empresa. Em muitos casos meus, o Facebook continua vendendo bem mais do que o Instagram por conta do público, por conta do poder de compra que ele tem. Porque quanto mais velho é o seu público, a princípio, mais poder de compra ele tem. Não adianta você estar numa rede onde ela está repleta de pessoas de 15 anos que não tem nem cartão de crédito para comprar seus produtos. Você tem que estar numa rede onde aí as pessoas têm 30, 35, 40, 45 anos e tem algum poder de compra para comprar os seus produtos. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender mais coisas do Facebook, Facebook para negócios, veja também os meus cursos, o meu site está aqui embaixo. Subscreva o canal e nos vemos aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.